Rabelo, boa noite. Tava um resultado tranquilo, mas deu uma apertada ali no final. Queria que você falasse um pouco desse jogo e desse aperto que o Penharol fez o Galo passar. É um time grande também, né? O Penharol, equipe muito bem trabalhada. E Libertadores é isso aí. Todo jogo vai ser difícil, mas a gente tem que também entrar focado, que não é a primeira vez que a gente dá uma relaxada no segundo tempo. A gente vai conversar pra analisar isso e pra não acontecer mais, né? O Rosário empatou e um ótimo resultado, né? Pensando em classificação. Sem dúvida. Agora a gente tá com nove pontos. Vamos buscar as vitórias, porque a gente quer fazer a melhor campanha possível. Mas diz que a gente vai classificar. Contra o Rosário vai ser sem torcida o estádio? Vai facilitar também? Porque ele foi punido pela Comembol. Cara, particularmente, eu gosto de torcida. Eu gosto de ambiente com torcida, não importa se é do adversário. Mas, assim, claro que é uma força para eles, né? Tem a torcida, eles não vão ter. Então, fica mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais tranquilo o ambiente para a gente jogar tranquilo. No final do jogo, teve uma pequena confusão com os jogadores do Peharol. O que aconteceu ali? Eu acho que foi com o Gabi. Eu não entendi muito bem a confusão. Acho que foi na hora da... Acho que o Gandulo não jogou a bola, alguma coisa assim. Ele falou alguma coisa para o Gabi. Aí teve só uma discussão, uma pequena discussão, mas nada demais, não. Obrigado. 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 Obrigado.